E um homem morreu depois que bateu contra uma mureta na BR-101, é esse que eu tô falando pra vocês aí, por causa desse rapaz que já tem uma certa idade e estava numa RR1000, é um foguete essa moto, é uma moto BMW, cobiçada pela maioria do pessoal que gosta de bike, dessas motos de velocidade. É um foguete. E me admiro porque ele já tinha uma certa idade, a velocidade que vinha foi provavelmente a que deu as consequências pra esse acidente aí. Veja. O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã, no quilômetro 57 da BR-101, sentido norte da rodovia. Segundo os bombeiros, o motociclista, de 58 anos, bateu em uma mureta de concreto, próximo a uma curva fechada. O helicóptero Águia da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários foram chamados. As equipes de socorro tentaram reanimar a vítima, mas o homem morreu no local.